Nossa, olha que equipamento de última geração que nosso amigo Sérgio trouxe para a ótica vista preciosa. É de última geração, meu camarada. Roda o BT aí pra gente. Tecnologia e qualidade. Vem à ótica vista preciosa e confira. Agora o meu óculos é Transition com anti-reflexo e é digital, com uma imagem de 100%. Tecnologia com alta segurança e exclusividade da ótica vista preciosa. E tem a tendência dos últimos lançamentos do mercado com a qualidade excepcional, com um precinho bem pequenininho e forma de pagamento que cabe no seu bolso. Na ótica vista preciosa você tem isso e muito mais. Venha nos conhecer. Ótica vista preciosa, a ótica do Sérgio.